Exemplo prático agora de como lucrar usando o limite do seu cartão de crédito. Se você não me conhece ainda, meu nome é Diego Oliveira e eu ensino pessoas comuns a gerarem renda extra usando o cartão de crédito e os gastos do dia a dia. Se você quer aprender sobre o tema, se tem interesse em aprender a gerar renda extra, se inscreve aqui no meu canal e acompanha os conteúdos semanais que eu ensino sobre isso. E nesse vídeo eu vou te mostrar um exemplo de oportunidade lucrativa onde qualquer pessoa consegue comprar e vender milhas e lucrar com o limite do cartão independente de qual cartão você tenha. Mas se você tiver um cartão específico, você consegue lucrar mais ainda através dela porque é uma promoção específica da TudoAzul e para quem tem um cartão TudoAzul tem um desconto a mais na hora da compra. Bom, eu estou aqui na minha página da TudoAzul e está rolando essa promoção aqui no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ela inclusive foi prorrogada. Compre pontos TudoAzul e ganhe até 250% de bônus na compra de pontos. Diego, mas TudoAzul são pontos ou são milhas? E uma das coisas que eu ensino é que pontos é tudo aquilo que está no banco e milhas é tudo aquilo que está na companhia aérea. Mas isso é uma maneira mais didática para que você entenda, que você aprenda sobre lucrar com o seu cartão. Que você aprenda a diferença dos programas bancários para os programas de companhias aéreas. Na prática, pontos e milhas são praticamente a mesma coisa. Aqui nesse caso você está comprando milhas TudoAzul, segundo a nossa classificação. E você pode comprar e ganhar até 250% de bônus. Isso significa que se eu compro, por exemplo, 100 mil milhas TudoAzul, eu vou ganhar 250% de bônus, é equivalente a 250 mil, e eu vou ter no total 350 mil milhas. Porque eu comprei 100, ganhei 250, fiquei com 350. Essa é a promoção na prática. O detalhe é que para você ganhar 250% de bônus, você tem que ser assinante do Clube TudoAzul. Ah, Diego, mas eu não sou assinante do Clube TudoAzul. E agora? Quanto vai me custar isso? Olha, o Clube TudoAzul tem a opção de você assinar o Clube TudoAzul mil mensal, onde você pode assinar e cancelar depois. Então, o custo vai ser basicamente R$ 39,90 naquele primeiro mês de assinatura. No caso, como eu ensino a lucrar com o cartão de crédito, nem todos os clubes são lucrativos. O único clube que eu recomendo manter sempre assinado é o Clube Livelo. Mas nesse caso aqui do TudoAzul, você pode assinar e, posteriormente, você pode cancelar. Eu posso vir aqui em comprar pontos, turbine a sua conta, e eu posso comprar nessa promoção. Vamos lá, quanto é que valem as milhas TudoAzul? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, se eu vendo 90 mil milhas na Hot Milhas, eu vou vender por R$ 24,00 cada mil milhas. E quanto é que vai sair aqui para eu comprar nessa promoção? Se eu compro, por exemplo, 25 mil pontos TudoAzul, veja que eu vou pagar R$ 1.750, mas eu vou ganhar 250% de bônus, como está aqui constando na promoção. Então, na prática, eu vou ficar com R$ 25 mil mais 250% de bônus, que vai ser equivalente a quanto? R$ 62.500 de bônus. Então, R$ 25 mil mais R$ 62.500, eu vou ficar com R$ 87.500 nesse caso. Como eu assinei o Clube TudoAzul também, eu ganhei mais mil milhas do Clube TudoAzul. Então, eu vou ficar com R$ 88.500 pelo custo de R$ 1.750. Só que eu falei para você que tem um cartão específico, dá um desconto a mais, que é o cartão TudoAzul e tal card. Eu vou simular aqui, como se eu estivesse comprando com o cartão TudoAzul, que eu vou ganhar um desconto a mais. O desconto vai ser automático. Eu vou inserir aqui os dados do meu cartão e vou mostrar para você que vai sair mais barato. Olha só, eu inseri aqui os primeiros dados do meu cartão TudoAzul, o cartão virtual aqui, eu ativei, e já apareceu o desconto. Estava R$ 1.750, já caiu para R$ 1.575, 10% de desconto. O Clube Mil, eu vou pagar R$ 39, que eu mostrei para você, mil milhas que eu vou ganhar. Se eu compro 25 mil milhas, eu pago R$ 1.750, mas eu vou ter o desconto do cartão TudoAzul e eu vou pagar no final R$ 1.575. Eu destaco que essa compra aqui, ela pode ser parcelada em até seis vezes no seu cartão de crédito, caso você tenha um cartão TudoAzul. Caso não tenha, fica R$ 1.750 mesmo. Mesmo assim, você consegue ter lucro. Eu vou pagar, eu vou ganhar 25 mil milhas, vou ganhar 250% de bônus. No final, meu saldo vai ser R$ 87.500 mil milhas TudoAzul. Eu vou ganhar as mil do Clube, né? Então, no final, eu vou ter quanto? O saldo total, depois da compra das milhas, dos bônus e também considerando as mil milhas do Clube TudoAzul, o meu saldo final vai ser R$ 88.500 milhas, que eu paguei isso mais isso, R$ 1.575, mais R$ 39. Então, o meu custo total está sendo quanto? R$ 1.575, mais R$ 39. Está sendo R$ 1.614. E se eu vendo a esse preço aqui de R$ 2.112, veja, R$ 88 mil milhas TudoAzul, eu vou receber R$ 2.112 nessa transação. Então, qual que foi o meu lucro aqui? Eu vou vender e vou receber R$ 2.112. Se eu diminuir, se eu subtrair esse R$ 2.112 por R$ 1.614, eu vou lucrar aproximadamente R$ 500. É como se eu lucrasse R$ 500 a cada R$ 1.600 de limite. Você vai usar um pouquinho mais de R$ 1.600 e vai lucrar R$ 500. R$ 30,85% de lucro nessa transação. A porcentagem de lucro é acima de 30%, o que é muito bom. Imagina, se você faz isso duas vezes na sua conta, na conta de sua esposa, do seu marido, você está lucrando aproximadamente R$ 1.000 com R$ 3.200 de limite, o que é muito, muito bom. Quer aprender mais sobre lucro com cartão de crédito, sobre geração de renda extra com cartão de crédito, com seus gastos do dia a dia? Faz o seguinte, aqui embaixo na descrição desse vídeo, tem um link para você se inscrever no meu evento gratuito que eu vou realizar no final do mês de maio, chamado Semana da Renda Extra com Cartão de Crédito. E lá na Semana da Renda Extra, eu vou te contar como lucrar com seu cartão, com seus gastos do dia a dia, dessa forma aqui de compra e venda de miras e também com outras maneiras, lucrando com o seu custo de vida, usando os seus gastos, as suas despesas, o pagamento de contas, as coisas que você já paga na sua rotina e não ganha nada. Quer aprender a lucrar com seu cartão? Participe do meu evento gratuito. E lógico, se inscreva no canal para continuar acompanhando os conteúdos semanais. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.